Música Bem-vindos, Paulo, tudo bem? Mara, tudo bem? Dias, tudo bem? Dias, tudo bem? Dias, tudo bem? Dias, tudo bem? Vou ler uma cartinha pra vocês aqui, depois a gente faz... Vocês estão liberados pra conhecer o carro novo, tá? Paulo e Mara, hoje uma nova etapa de vida se inicia. Que bom que vocês são parte da família SI. Tenho certeza de que cada detalhe aqui foi pensado para que vocês vivam momentos de renovação e muitas memórias bonitas. Uma casa sobre rodas é um meio para um fim. É uma maneira de conectar sentimento e realidade. Uma forma de encontrar novos e antigos amigos, sempre com a possibilidade de aprender algo novo e encher os olhos com novas experiências especiais. Sintam-se sempre muito acolhidos e convidados a passarem pela nossa sede, que também é a casa de vocês. Sejam ainda mais felizes e vivam a vida com o carinho de toda a equipe Santo Inácio. Pode agradecer toda a atenção e apoio dedicado a todas essas jornadas aí, que são essa elaboração, construção e entrega do veículo pra gente, que é a nossa casa que se chama decidida. Esperamos que a gente curta, como mencionado aqui agora, acontecer essa experiência de vida que é magnífica, curtir a vida do Tokerop. Fala vida, que é assim que vai ser. Então aqui, o cartãozinho de vocês. Ficapem de vocês. Aê! Só o Oscar. Só o Oscar, Paulo. Ficapem de vocês.